O Paraná inaugurou o primeiro museu sobre a história da ranceníase no estado. O Museu São Roque, Muzar como está sendo chamado, fica no mesmo prédio do extinto hospital Colônia São Roque, inaugurado em 1926 em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Na época, as pessoas com ranceníase eram enviadas para lá, onde ficavam confinadas. A doença infecciosa é transmitida por uma bactéria e, naquele momento, a estratégia de combate era internar compulsoriamente os infectados. O local funcionava como uma cidade independente, com igreja, prefeitura, correio, cinema, mercado e até cadeia. Em 1980, o Brasil modifica o tratamento e fecha os hospitais Colônia. Na década de 90, o país dá mais um passo para ressignificar a doença e determina que o termo lepra e seus derivados deixem de ser usados pela administração pública. A doença também era estigmatizada por causa dos danos à pele, mucosas e até lesões neurais, causando exclusão social. A inauguração do museu foi possível graças a uma parceria entre a Prefeitura de Piracuara e o governo do Paraná. Hoje, o prédio histórico também abriga o Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. A maioria dos pacientes hoje, a grande maioria, são tratados a nível ambulatorial, sem a necessidade de internação. Mas há não muito tempo atrás, há 30, 40, 50 anos, isso não era realidade. Esse espaço estará aberto à visitação dentro de um cronograma, juntamente aqui com a Maristela, que é a diretora do Hospital São Roque, que estará nas tratativas com todos os órgãos aí do Estado, com os servidores, com alunos de universidades, colégios, escolas. Bom, Piracuara é uma cidade que cresceu em torno de um preconceito muito grande, de ter um complexo prisional e de um hospital de ranceníase. E para nós, que somos descendentes, meus avós, bisavós, tataravós vieram para Piracuara, representa com muito orgulho a gente saber que quando as pessoas eram acometidas do mal de rancen, e eram praticamente abandonadas pelas suas famílias e suas cidades, eles eram acolhidos aqui nesse pedacinho de chão aqui de Piracuara. Hoje o hospital, ele cresceu, né? Hoje ele é um centro de especialidades, onde os pacientes são atendidos em várias áreas, não só dentro da dermatologia ou ranceníase, né? Hoje eles são atendidos na globalidade. É uma unidade de grande importância para a saúde pública, para a cultura e para a história do Paraná, da saúde pública do Paraná.